Bom, então vamos aos destaques da newsletter Genial Bom Dia. Venda da Oi Móvel por um fio, viu? Após a aprovação do Cade da Anatel para a venda dos ativos da Oi Móvel, considerada uma etapa essencial na estratégia de recuperação judicial da Oi, a operação pode ser anulada por conta de não cumprimento de pontos estabelecidos. Os ativos adquiridos pela Vivo, Tim e Claro envolvem medidas para que não haja concentração de mercado. E, neste sentido, a questão central da discussão é o serviço de roaming, que se traduz na utilização da estrutura de rede de uma operadora por meio de outra que esteja fora da sua área de cobertura. Segundo as companhias que estão envolvidas na negociação, que são Tim, Claro e Vivo, os valores projetados para a concessão deste serviço de roaming estão defasados, não estão bons para estas companhias. Sobre a produção da Petrobras no segundo trimestre de 2022, a empresa gerou o equivalente a 2,6 milhões de barris de petróleo por dia, uma queda de 5% na comparação com o trimestre anterior. O que chama a atenção é o pré-sal, que representou 73% da produção da Petrobras no período. Os postos do pré-sal têm alta produtividade e baixo custo de extração, e a expectativa é que isso ajude a melhorar o caixa da empresa no trimestre. Novo comando de operações globais na JBS. A companhia anunciou Wesley Batista Filho como o novo presidente global da JBS. O executivo vai comandar três principais divisões da maior empresa de proteína do mundo, que são JBS Brasil, JBS USA e JBS Austrália. Wesley Batista Filho vai reportar diretamente para o CEO da companhia, Gilberto Tomazoni. E por fim, a Aliança Sonai assinou um acordo para administrar o shopping Eldorado e diz que não está envolvida em negociações para adquirir uma fatia do shopping. E no Nordeste, o Grupo Mateus inaugurou duas lojas, uma de atacarejo e outra de varejo. Com essas duas lojas agora, o Grupo Mateus tem no total 222 lojas, 50 de atacarejo, 69 de varejo e 103 de eletro. Esses foram os destaques da newsletter Genial Bom Dia. Se você não é inscrito, Bony, joga o link para a gente e o pessoal se inscrever.